Na sexta-feira, o Ibope disse que nós estávamos com 9% e hoje nós chegamos em primeiro lugar no segundo turno, três dias depois com 27%. Isso é uma emoção muito grande e também o Ibope errou um pouco aí na mão. Eu acredito que o Ibope precisa aprender a fazer pesquisa em Rondônia ou parar de fazer pesquisa, porque errar por 4% ou 5% está dentro, agora errar por 18%, pelo amor de Deus.